Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui em meu canal. Eu me chamo Yuski Vinicius e antes de mais nada, eu quero pedir a você para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então vamos a mais um vídeo! E hoje eu vim mostrar a curiosidade, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito de ROMs customizados, as famosas custom-roms. Então, esse aqui já dá para ver bem que é o meu S5. Então, qual é o problema aí que todo mundo tem com o S5, não é? É porque o S5 só recebeu atualização oficialmente pela Samsung e até o Android 6, não é? É o Android Marshmallow. Então, todo mundo aí tem medo de que no futuro esse Android fique muito obsoleto e o aparelho se torne inútil ou menos produtivo, né? Já que o Android mais velho, às vezes, não pega aplicativos mais modernos. O que ainda não é o caso de nenhum aparelho aí que tem o Lollipop, que é o 5.0 ou mesmo o Marshmallow. Ainda são sistemas que são compatíveis aí com tudo. Mas essa daqui seria mais uma opção para que o aparelho não fique aí de forma algum obsoleto nessa parte de software. Pelo menos não por um bom tempo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu instalei aqui uma ROM customizada no meu S5. Esse aqui é o G900, não é? E eu instalei o Android 7.1.2 por meio de uma ROM customizada, não é? Chamada de Lineage. Lineage K-LTE User Debug 7.1.2. Então, esta ROM customizada trouxe para o meu S5 a possibilidade de ele rodar o novo Android, não é? O Android aí, Nougat, que é o Android 7.1.2, ok? Tá aí o Nougat, ok? Então, agora o S5 não tem mais problema em relação à software. Se ele não pegava alguma coisa porque estava no Marshmallow, ele agora vai pegar tudo. Então, o intuito desse vídeo é só para mostrar a vocês que não tem o porquê de estar se preocupando aí com a parte de software. Eu sempre me preocupo quando eu vou comprar um aparelho com a parte de hardware dele. Porque software sempre vai existir uma custom ROM com Android mais recente, ok? Eu vi aí no Google que tem custom ROM para o S5 até mesmo com o Android Oreo, tá bom? Eu, na verdade, parei aí nessa ROM do Lineage OS, ok? Porque eu gostei muito dela. Eu já não enfrentava nenhum tipo de incompatibilidade com o aplicativo na Marshmallow, nem mesmo no Lollipop que está no Note 3, no Galaxy Note 3 também da Samsung. Mas aí eu disse, não, vou atualizar porque eu estou sentindo, assim, alguns bugs nessa ROM oficial da Samsung. E aí eu coloquei o Lineage OS por meio de TWRP. Vou deixar aí alguns links aí para vocês verem o que são essas coisas e saber como baixá-las, ok? E depois eu vou estar fazendo aí um tutorial de como instalar também e como baixar, é claro, também, né? Mas hoje o foco seria mesmo só mostrar aqui. Então vamos às melhorias e o porquê de eu estar indicando a vocês fazer essa atualização. Bem, eu senti que o sistema ficou mais rápido, porque não tem aquela ruma de aplicativo ali da Samsung ou mesmo da operadora do aparelho, certo? É um Android aí puro, tá bom? Você só instala o que você quer. Ele vem aí sem nada mesmo. Não vem nem com o aplicativo do Google. Você tem que instalar ele como se fosse um extra. Antes de instalar a ROM, depois, antes de entrar mesmo na ROM, você vai instalar os aplicativos do Google. Aí ele vai vindo só mesmo com coisas básicas, como câmera, calculadora, configurações. Olha como é as configurações de interface bem renovada, interface bem legal mesmo, tá bom? Bem personalizável, você personaliza até a cor do LED do S5, com a cor que você quer que ele brilhe, quando você quer que ele brilhe. Você personaliza tudo. Outra coisa, ele também passou a esquentar menos, tá bom? Ele esquentava muito, até porque eu acho que ele ficava com todos aqueles aplicativos da Samsung abertos ali em segundo plano. E agora, como não tem mais eles pra ficar chateando, o telefone além de tá bem mais rápido, tá também esquentando menos e consumindo menos bateria. Pra vocês terem ideia, eu tava passando aí só um dia com a carga máxima desse aparelho, certo? Eu carregava ele durante a noite, a parte do dia eu usava e quando eu chegava em casa à noite, eu já tinha que botar de novo no carregador. Eu agora consigo passar aí mais ou menos um dia e meio, às vezes mais do que um dia e a metade de outro dia, certo? A bateria tá durando bem mais. Em relação à função, eu não senti falta de nada, certo? É tudo funcionando mesmo. Tá bom que aqueles aplicativos da Samsung, como por exemplo o S-Headling, eu tentei instalar ele, só que ele não funcionou, porque ele disse que eu não estava instalando ele num aparelho da Samsung, não é? Mas, eu arranjei aí outro aplicativo pra substituir ele, que seria esse PC, ok? Pra aí contar passos, fazer as mesmas funcionalidades do S-Headling. Outra coisa que eu achei que eu ia perder era a biometria, tá bom? E não perdi, ó, tá aqui. O aparelho tá com a biometria funcional, ó. Desbloqueei ele com a biometria, ó. Tá vendo? Eu achei que eu ia perder a biometria, mas não perdi. A biometria continuou operacional. Deixa eu tentar passar aqui. Opa! O dedo deve estar com oleosidade. Então, não perdi a biometria. As câmeras continuam na mesma resolução, tá bom? Filmando aí em 4K na traseira, não é? É a da frente, filmando em Full HD. A da frente com a qualidade máxima pra fotos 2.1 megapixels. E a traseira, deixa eu ver que eu nem lembro qual é a qualidade dele. Sim. E a traseira de 15.9 megapixels. Então, não perdeu nada mesmo, certo? Porque, às vezes, a gente perde, não é? Em outros aparelhos. A gente perde a resolução da câmera. Às vezes, perde uma coisa aqui e ali. Mas, no caso do S5, não perdeu nada. Essa run foi feita mesmo pra essa linha de aparelhos. Outra coisa que eu fiquei com medo de perder foi o iBlaster, tá bom? Que é esse negocinho aqui, não é? O infravermelho do celular. Isso aqui serve pra você controlar aparelho, como, por exemplo, TV, controlar condicionado, som. Coisas que não tem função Smart, mas tem ali o controle remoto, né? Tem função de controle remoto. E você consegue baixar um aplicativo que tem os códigos de controle remoto. E, utilizando isso aqui, ele consegue controlar o aparelho, né? Então, não perdeu essa função também, ok? Outra coisa que eu fiquei com medo de perder foi a rede Wi-Fi de 5 GHz. Não perdi também, tá bom? Ela continuou, ela continua funcionando aqui 100%. Então, o aparelho não perdeu a função Dual Band. Ele continua. Ele tanto lê e se... Ele tanto... Como é que eu posso falar? Eu tava até com a palavra em mente. Ele tanto visualiza como ele se conecta a redes de 2.4 GHz como a redes de 5 GHz. Então, é que eu tava até com medo de perder isso, porque eu uso muito a rede de 5 GHz. Porque a rede de 5 GHz, ela é mais veloz pra transferir arquivos e usar a internet. Eu tô aqui um pouco distante do roteador, mas pra vocês terem uma noção, ó. A velocidade da rede de 5 GHz, ela é aqui nesse cômodo onde eu estou, é de 5... É de 585 MB nominal. Isso real vai dar aí uns 15, vai dar uns 20 MB de transferência de MB por segundo, tá bom? MBPS. Então, é uma coisa aí que eu não poderia ficar sem, não é? Então, também não fiquei. Então, é isso, pessoal. Outra coisa aí que me chamou muita atenção foi no... No LED, não é? Como eu já até falei. Você pode controlar a cor do LED dele. Deixa eu ver se é aqui, ó. Acho que é digitando cor. Você consegue controlar a cor que o LED vai brilhar. Como ele é RGB, pode ser qualquer cor. Então, deixa eu demonstrar. Então, é aqui, por exemplo, configurar notificações. Eu vou entrar em luz da bateria. Aí vem aqui, né? Bateria baixa, por exemplo. Aí qual é a cor que eu quero que ela pisque. Quando a bateria estiver baixa. É só eu ir aqui, vou alterando a cor. À medida que eu for passando assim, ele vai alterando lá. E ele é RGB, ele segue exatamente a cor que você der marcar aqui na imagem, tá bom? A cor que você der marcar aqui, ele exibe lá. Foi uma coisa aí que eu também fiquei impressionado. Porque eu fui do tempo que tinha aquele celular, não é que abri e fechava, que tinha um LED como esse na parte externa dele. E você até podia mudar a cor desse LED. Só que essas cores eram cores assim simples. Como por exemplo, azul, verde, vermelho, amarelo. Não tinha uma escala RGB pra você selecionar a cor, não é? Você ia escolher só assim. A cor que o engenheiro programou, por exemplo. Pra ele piscar, não é? No programa. E aqui não. Aqui você consegue colocar qualquer cor RGB da palheta de cores. É uma coisa aí que eu fiquei impressionado mesmo. Então, pessoal, outra coisa que eu também achei bem legal nele. Eu já ia até esquecendo de dizer. Foi a questão do brilho adaptável automaticamente, não é? O S5, ele tem o leitor aqui. Verifica a luminosidade do ambiente e tenta adaptar ao brilho da tela a luminosidade daquele ambiente, né? Como vocês sabem. Só que aí, na rua original, ele só controlava mesmo a intensidade do brilho. E aqui nessa rua customizada, ele controla, além da intensidade do brilho, ele consegue controlar a coloração da tela, tá bom? Então, tem hora que ele coloca aquele branco, aquele branco mais quente. Às vezes, ele bota aquele branco mais frio. Às vezes, ele bota aquele branco médio, não é? Tudo isso pra tentar deixar a utilização do aparelho mais agradável. E, sinceramente, eu gostei muito dessa função. Porque, assim, o branco quente, ele é uma cor ali que seria uma cor mais noturna, não é? Pra tentar fazer você dormir. E esse branco frio, ele é uma cor aí mais pra o dia. Então, o aparelho, ele vai fazendo as regulagens dele. Então, o ambiente mais escuro. Ele tenta jogar aquele branco quente, ambiente mais claro. Ele joga o branco frio, isso. Unindo a coloração da tela à luminosidade, certo? Então, é branco frio, aumenta. Branco quente, diminui. O branco quente, aumenta. O branco frio, diminui. Ele faz os controles dele. Sinceramente, eu achei bem mais eficiente do que o controle que tem na ROM original da Samsung. Tá bom? Então, eu acredito. A meu ver, eu nem acredito, não. Eu digo de certeza que esse aparelho, ele ficou muito melhor com essa ROM, tá bom? Essa ROM da Lineage OIS, não é? Tá aqui. Tá aqui, não. Aqui. Ficou bem melhor com esse Lineage OIS, tá bom? 14.1. Então, você que quer testar coisas novas aí, tem um S5, ou mesmo qualquer outro aparelho que seja compatível com o Lineage OIS, pode pesquisar e pode instalar. Porque eu mesmo, eu já instalei ele no meu Galaxy Note 3 e já instalei ele no meu S5. O S5 é o que vocês estão vendo agora. E o Note 3 é o que está filmando. E, sinceramente, não senti falta de nada. Na verdade, eu só senti mesmo um alívio por agora estar num novo aparelho, tá bom? Eu, particularmente, acho que ganhei um novo celular. Ficou melhor pra jogar, ficou melhor em desempenho, ficou melhor em tudo. O S5, o Note 3, por ser, eles já são ótimos aparelhos, né? Eles têm ali uma qualidade que nenhum outro aparelho da sua época, ou mesmo um aparelho da faixa de preço deles comparada a hoje, tem esses itens, tá bom? Então, nenhum outro telefone tem um hardware tão poderoso quanto o do S5 ou do Note 3. Isso falando em faixa de preço, ou mesmo aparelhos do seu lançamento. O que estava faltando neles dois era mesmo um sistema operacional melhor, uma ROM customizada. Uma ROM customizada que fosse com Android puro, de alta qualidade, como é o LineageOS, tá bom? E tem LineageOS aí até com Oreo, como eu já falei. Tem outras que não são LineageOS, mas são boas também, tá bom? E outra coisa, você só faz a atualização complicada, atualização difícil, da primeira vez, ok? Depois é só você entrar aqui na parte de atualização e vir nessa bichinha aqui, sempre que tiver novas atualizações, ó. Como agora tem, você vai simplesmente apertar aqui no baixar e ele vai fazer o download dessas atualizações, tá bom? Então, ele atualiza pra você e você não vai precisar mais tá fazendo aí procedimento complicado, ou seja, você só vai fazer procedimento complicado uma vez e depois no próprio sistema, com telefone em funcionamento, você vai fazer as atualizações via internet, não é como eu tô fazendo agora. Então, não vai ser aí coisa do outro mundo, tá bom? Vai ser coisa do outro mundo na primeira vez que você pega o aparelho pra atualizar. Depois, com o aparelho já todo ok, não é? Fica tranquilo, tá vendo aí? E as atualizações são pequenas. A ROM original da Samsung, pra o S5, ela tem, eu acho que 2GB, e o LineageOS, o tamanho dele é só isso aqui, 316MB. Você vai ganhar até mais espaço de armazenamento, ó. Tá aqui, deixa eu lhe mostrar o armazenamento desse aparelho como ficou, ó. Usado, é 7.17GB, e olha que eu tô aí com uma boa quantidade de aplicativos, tenho algumas fotos, embora aqui tenham registrado menos, mas tem mais em outras pastas escondidas. E tem aí, não é, pra o sistema, como vocês podem ver, ele tá usando 3.27, muito menos do que ele usava aí pra o, pra a ROM original aí da Samsung. Memória RAM também, ó, tá usando bem menos, então ficou muito mais espaço pra eu armazenar coisas, muito, muito, é, mais memória RAM pra poder rodar outros aplicativos, tá bom? E aqui, é, com essa quantidade utilizada, tá bom? Esse 7.20 agora, não é? Tá baixando a atualização, é, eu já tô com tudo instalado aí, certo? O que eu uso de aplicativo já tá instalado. Na ROM da Samsung, eu acho que com tudo instalado, eu já tava usando aí uns 11, 12GB, o resto, não é, ficava muito menos, ficava muito menos espaço pra armazenar coisas aí, é, vídeos, fotos, entre outros, tá bom? Então, enfim, eu recomendo aí pra quem quer novidade, quem gosta de tentar coisas novas, tá bom? Não vai ser uma coisa fácil de fazer, mas que vai valer a pena, ok? Não é assim uma coisa também tão difícil. Vamos colocar o número de, de 1 a 10, essa, essa, o grau de complexibilidade de instalar uma nova ROM nesse aparelho vai ser um 7, tá bom? Vai ser uma nota 7, ok? É, eu acho que será mais difícil você instalar uma ROM customizada no celular da LG, por exemplo. Eu instalei no, no L Prime também, achei bem difícil, mas no, no Samsung eu instalei, não achei nada difícil, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse, eu agradeço aí pela sua exibição, até a próxima aí, tchau!